O cenário Foi montado Tudo estava preparado Onde a cena Mais chocante Era sangue derramado E o personagem principal Dessa história Vivia realmente Aquela hora Horas tão terríveis De angústia Que nenhum outro Aqui suportaria Tanta gente Assistia Cenas tristes E comoventes Uns choravam Outros riam Vendo o que acontecia Em toda História Da humanidade Jamais se ouviu Falar em coisa Igual O sangue A coroa De espinhos E outros A cruz Tudo aquilo Era real Ele sofreu Ele sofreu Tudo por amor O calvário O calvário Onde a história Onde a história Terminou De braços abertos Crucificados Ali estava O salvador Me agonizando Ele dizia Pai, pai Por que me abandonaste? Eloís 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 Vá Massa Vá Quitámi Eloís 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 Vá Massa Vá Quitámi Nem mesmo Deus pôde então naquela hora Suportar o triste drama lá no Cogotá Não pôde ver ali seu filho amado Sobrecarregado com nossos pecados Ele morreu Ele morreu Por mim e por você Ele morreu Ele morreu Por mim e por você Ele morreu Já faz tanto tempo Que você se foi e nunca mais voltou Olha você Volte enquanto é tempo Foi em busca de aventura Que você deixou A casa de seu pai Mas agora você Enquanto é tempo Jesus Ainda espera por você Jesus Ainda espera por você Jesus Ainda espera por você É hora de voltar Onde está É hora de voltar É hora de ir Que você seja Um povo humilde e valente Que é temente a Deus Que é fiel e se chama crente Se alguém se levantar E caluniar esse povo remido Jesus desce do trono E faz esse saber que crente tem dono Crente é guardado por fileiras De anjos e espada de fogo Deus tem negócio com ele E ninguém vai acabar com esse povo Crente não é órfão, não é filho sem pai Nem é abandonado Crente é fogo e quem mexe com fogo Pode ser queimado Crente é um espelho No seu trabalho, na escola ou na rua Não faz mal a ninguém O que lhe gosta de dar glória e aleluia Não foge a luta Ainda que o inimigo seja muito forte O crente é vencedor Porque quem está no crente É maior que a morte Crente é guardado por fileiras De anjos e espada de fogo Deus tem negócio com ele E ninguém vai acabar com esse povo Crente não é órfão, não é filho sem pai Nem é abandonado Crente é fogo e quem mexe com fogo Pode ser queimado Há muita gente que pensa Que um crente é coisa sem valor Por isso despreza E não valoriza quem Deus tanto roubou Se Deus não consumiu Essa terra com fogo do céu É porque nessa terra Ainda existe um povo Que é crente e fiel Crente é guardado por fileiras De anjos e espada de fogo Deus tem negócio com ele E ninguém vai acabar com esse povo Crente não é órfão, não é filho sem pai Nem é abandonado Crente é fogo e quem mexe com fogo Pode ser queimado Crente é fogo e quem mexe com fogo Pode ser queimado Crente é fogo e quem mexe com fogo Mas eu estava lá e as feras não o devoraram Faraó e o seu exército perseguia todo o povo meu Eu abri o mar vermelho, meu povo passou e Faraó morreu Eu sou o que está contigo na batalha, não te deixo só Sou Deus de Isaac, sou Deus de Jacó, Deus de Elias, Deus de Abraão Vitória eu tenho dado aos céus meus, eu nunca falhei, eu nunca mudei Sou o mesmo ontem, hoje o mesmo eu sou, sempre serei teu Deus Sansão era apenas um, mas com uma queixada mil homens matou Porque eu era seu Deus e pus em suas mãos os filhos teus Josué foi com seu povo pelejar contra Jericó Ali tocaram a buzina, o muro caiu e Israel venceu Eu sou o que está contigo na batalha, não te deixo só Sou Deus de Isaac, sou Deus de Jacó, Deus de Elias, Deus de Abraão Vitória eu tenho dado aos céus meus, eu nunca falhei, eu nunca mudei Sou o mesmo ontem, hoje o mesmo eu sou, sempre serei teu Deus Eu sou o que sou e operando eu ninguém impedirá A porta que eu abro ninguém fecha, que eu fecho ninguém abrirá Eu sou Deus de vitória, nunca perdi batalha, nunca fracassei Se meu povo clamar o meu nome, vitorioso também o farei Eu sou o que está contigo na batalha, não te deixo só Sou Deus de Isaac, sou Deus de Jacó, Deus de Elias, Deus de Abraão Vitória eu tenho dado aos céus meus, eu nunca falhei, eu nunca falhei, eu nunca mudei Sou o mesmo ontem, hoje o mesmo eu sou, sempre serei teu Deus Eu sou o que está contigo na batalha, não te deixo só Sou Deus de Isaac, sou Deus de Jacó, Deus de Elias, Deus de Abraão Vitória eu tenho dado aos céus meus, eu nunca falhei, eu nunca mudei Sou o mesmo ontem, hoje o mesmo eu sou, sempre serei teu Deus Amigo você lembra? Um dia eu falei, um dia eu falei, que essa estrada não te levaria lugar nenhum Que esse submundo não era legal Mas também falei que Jesus era real E você simplesmente não acreditou Me chamou de careta, você me zombou E agora, essa tristeza aparente faz me ver que você já sofreu demais E que viver por ter pra você, tanto faz Drogas, drogas, não dá Drogas, vão lhe matar Drogas, não dá Drogas, vão lhe matar Drogas, não dá Não faça isso com você Não faça isso com você Há tanta vida pra viver Drogas, não Drogas, não Drogas, não Drogas, não Drogas Drogas, não Drogas, não Drogas, não Aonde estão os amigos que com você viveram? As emoções que você pensou jamais ter fim Olhe dentro dos meus olhos e diz pra mim Se valeu a pena tudo aquilo e o que lhe restou Um copo de álcool sobre a mesa Um cigarro entre os dedos e a certeza Que a vida vai se esvaindo como a fumaça que você tragou O Senhor tem a paz que você nas drogas tanto procurou Drogas não dá Drogas vão lhe matar Drogas não dá Drogas vão lhe matar Não faça isso com você Há tanta vida pra viver Drogas não Drogas não dá Drogas não dá Drogas vão lhe matar Drogas não dá Drogas vão lhe matar Drogas não dá Não dá Não dá Olha pra mim Me diz agora a razão e o porquê Eu vejo tanta tristeza em teu olhar E essas lágrimas que não cessam de cair Parecem não quer mais parar Fala Fala comigo Quem sabe assim eu possa até lhe ajudar Você não está sozinho Você pode contar comigo Você tem em mim um verdadeiro amigo Conversa comigo Conversa comigo Diz pra mim qual o seu problema Não fique nesse dilema Eu quero lhe ajudar Eu não tenho a solução Mas eu posso por você orar E sei que Deus vai escutar A minha oração Ele tem a solução Ele tem a solução Senhor Eis-me aqui Sou fraco e pecador Necessito do teu amor Do nascer ao sol se pôr Ó Pai Em ti encontro a salvação E a minha felicidade Mestre Noite e dia Cuida de mim Agora Transforma meu viver E faz em mim Um novo tempo Nascido Deus O nosso Criador Cuida de nós Assim como Cuida dos pardas Ao caído Ele estende a mão Dá consolo ao coração O nosso Deus é digno De toda adoração A noite Está chegando Ao pôr do sol Você comigo vai orar E agradeceremos juntos O dia que se vindou E pode confiar E pode confiar O novo tempo vai brilhar Conversa comigo Diz pra mim Diz pra mim qual o seu problema Não fique nesse dilema Eu quero lhe ajudar Eu não tenho a solução Eu não tenho a solução Mas eu posso por você orar E sei que Deus vai escutar A minha oração A minha oração Ele tem a solução Ele tem a solução Ele tem a solução Louvado seja Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Mestre Mestre O teu amor liberta Perdoa e transforma Então Senhor Aumenta contigo minha comunhão Os bem-sábios A sinceridade do meu coração É tão difícil a gente Ter que aceitar Ter que aceitar Atitudes de alguém Que quer nos fazer parar E temos que enfrentar E temos que enfrentar Tanta humilhação O passado Deus perdoou Mas o homem não E traz tudo de volta Em tom de acusação E faz chorar aquele Que tenta sobreviver Não percebe que no mundo mesmo Já sofreu demais E que apenas tenta agora Em Deus encontrar a paz Deixa aí viver A quem Deus já ressuscitou Quem da lama foi tirado Mas Deus já o restaurou E não faça tropeçar O ungido do Senhor Pois quem assim proceder Poderá até morrer Deixa aí viver Deixa aí viver As vezes choramos calados Sem ninguém perceber As afrontas de alguém Que não soube nos compreender E a quem nós abraçamos E chamamos de irmão Sua prova de amor Foi a traição E assim seguimos Sem saber em quem acreditar Só o sangue de Jesus É quem pode nos segurar Outra vez Outra vez a vida velha Eu não quero mais voltar Irmão eu peço em nome de Jesus Me deixa continuar Deixa aí viver Deixa aí viver A quem Deus já ressuscitou Quem da lama foi tirado Mas Deus já o restaurou E não faça tropeçar O ungido do Senhor O ungido do Senhor Pois quem assim proceder Poderá até morrer Deixar Deixar viver 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 Seguramente eu sei que Deus me ama Eu sinto forte em mim, acesa essa chama A chama do amor que arde no meu peito É o amor mais puro, mais que perfeito Jesus me ama, sim, sinto Ele em mim Jesus me ama, sim, Jesus me ama, sim Sinto Ele em mim Jesus me ama Não queres tu também ser parte desse amor Sentir em tua vida a presença do Senhor É tão gostoso ser amado por Jesus Paz e alegria, seu amor traduz Jesus te ama, sim, sinta-o em ti Jesus te ama, sim Jesus te ama, sim, sinta-o em ti Jesus te ama Amor Chama bem Se alguém me convidar pra deixar Jesus Eu direi não, mil vezes não Eu sou dele, ele é meu E nada vai nos separar Nós somos irmãos E não me peça pra deixar Jesus Eu sou dele, ele é meu Há um elo muito forte, unindo ele e eu Somos dois em um A vida que eu tenho A vida que eu tenho não pertence a mim A Cristo é entreguei Tudo é entreguei Não vivo eu, mas Ele vive em mim Cristo vive em mim Eu sou dele, eu sou dele, sim E não me peça pra deixar Jesus Eu sou dele, ele é meu Há um elo muito forte, unindo ele e eu Somos dois em um E se você quiser ser meu amigo O meu companheiro, então Terá que seguir junto comigo Os passos de Jesus Os passos de Jesus Ah, ah Mas não me peça pra deixar Jesus Eu sou dele, ele é meu Há um elo muito forte, unindo ele e eu Somos dois em um Somos dois em um No só Espírito Somos dois em um No só amor Somos dois em um Somos dois em um Somos dois em um Somos dois em um Mãe Mãe, você um dia me falou De coisas que eu Não entendi Que a vida era dura E que a gente E que a gente tinha que lutar Que a vida Que a vida era dura E que a vida era Das feridas Mãe O tempo passou e eu cresci Tornei-me homem E você nem viu Hoje eu canto e faço canções Não sei se nisso pra você Algum prazer Mãe De coração quero dizer Apesar de tudo Eu amo você O que passou já é passado Quero esquecer as mágoas E ficar ao teu lado Mãe Você ainda é pra mim A mais bela flor que eu tenho No meu jardim Quando lembro de você Às vezes choro Mãe Eu sinto falta Do teu colo Mãe Eu ainda te amo Eu Eu Legenda Adriana Zanotto